Música Fui meio esquerda, mas eu comecei no Cristilma fazendo a função do quarto homem pela esquerda, né? E graças a Deus me deu uma condição boa de vir jogar no Rio Grande do Sul e até chegar aqui no Brasil. Comecei a minha carreira no Cristilma, em Santa Catarina, e fiquei lá até os profissionais. Depois joguei no Glória, no ano de 95, e no mesmo ano eu vim para cá, para o Brasil, onde eu me adaptei muito bem com a torcida. E o clube me deu todas as condições necessárias para a gente conseguir fazer um bom papel até agora. E a torcida do Brunês? A torcida é a melhor coisa que tem. Acredito eu que é a torcida mais fanática do Brasil. É um incentivo a mais para o atleta, né? Também, por isso que nós jogadores dentro do campo, a gente sempre dá aquele algo mais que tem a camisa, esse negócio é a camisa do Brasil. E que nos leva sempre a conquistar grandes títulos e sempre levar o nome do Brasil o mais alto possível. Música Mas não tem problema, cobrança de falta e o segundo gol do Brasil. O nome da feira é Luizinho. Fim de jogo, Brasil 2, Chapecoense 0. Na metade do primeiro tempo, o Dario é derrubado, o juiz dá falta. E quem bate é Luizinho, jogador que cobre e faz gol. Uma cobrança perfeita. Brasil Aos 28 minutos do primeiro tempo, Luizinho bate uma falta da intermediária e faz o primeiro gol do Brasil. Reveja o gol. Uma bela cobrança de Luizinho e falha do goleiro Alfonso. A comemoração não podia faltar. Música Luizinho Luizinho conduza a bola pela meia direita e acerta um chute alto encobrindo o goleiro Marcelo. Veja de novo o belo gol da pera, que se chama Luizinho, o camisa 10 do Brasil. Música O pé direito Luizinho faz o primeiro gol da partida numa cobrança de falta. E disso ele entende. O fruto do nosso trabalho, nas cobranças de falta, a gente tem conseguido sempre conseguir realizar os gols. E graças a Deus, nessa final, ao lado da nossa torcida maravilhosa, a gente tem conseguido marcar mais um gol muito importante para o Brasil. E pretende, no segundo tempo, fazer mais um? Se Deus quiser. Acho que é o nosso objetivo, no segundo tempo, manter a pegada que a gente tem apresentado para conseguir o título. 3x0 Finalzinho de jogo, darei o chute em cima do goleiro e sobra para Luizinho, que marca Brasil 3x0. Quem abre o placar é o Brasil. Luizinho cobra o pênalti com perfeição. Brasil 1x0. Brasil e a Imoré jogaram ontem à noite no estádio Bento Freitas em Pelotas. O jogo estava em 0x0 quando, aos 46 do segundo tempo, Luizinho sofre pênalti e o juiz marca em cima. Mas quem vai em cima mesmo é o time do Imoré. Um princípio de confusão, mas não aconteceu nada mais de grave, não. A torcida é que fez a festa com esse pênalti. Luizinho, ele mesmo, vai lá e bate com categoria. Veja de novo. Final de jogo. Brasil de Pelotas 1, Imoré 0. Luizinho faz grande jogada com habilidade e marca descontando para o Brasil. 3x1. E a massa chavante está lá. Aí, Luizinho chuta da entrada da área e empada a partida. Final Ipiranga 1, Brasil de Pelotas também 1. É o Brasil chegando. Tentativa do Badico pelo meio. Para Luizinho. Tem que Cleomir controlar para o Internacional. Está marcando o pênalti. Já foi autorizado pelo Urbano Knorps. Foi para a bola, Luizinho. É gol do Brasil. Gol do Brasil. Luizinho cobrando o pênalti. Quem abre o placar é o Brasil nessa cobrança perfeita de falta de Luizinho. Aos 26 minutos do primeiro tempo. Agora a cobrança de falta para o Chavante. Luizinho e o goleiro do Farroupilha aceitam essa bola. Final de jogo. Brasil de Pelotas 3, Farroupilha 1. Aos 4 minutos do segundo tempo, o goleiro Kiper derruba o Avante Dias do Brasil. Os jogadores do esportivo não gostaram da marcação de pênalti. Quem cobra é o Luizinho, que abre o placar. Brasil 1 a 0. Aqui, Elton Correia domina a bola na grande área. E dá um toque sutil para Luizinho, que senta o pé e marca um golaço. Reveja o lance. Perdido nas contas, 4 a 0 para o Brasil. Novamente, o craque Luizinho marca o seu. O quinto gol do rubro negro. E o jogo ficou assim. Brasil 5, São Paulo de Rio Grande 0. Brasil 2 a 0. E a comemoração com estilo. Leandro, de novo. Ele que entrou no lugar do Marcelo Carioca. Toca a bola para Luizinho, que disputa a jogada com o Dias. O juiz marca a pênalti. Tire a dúvida. Luizinho, aos 40 do primeiro tempo, cobra e impacta o jogo. Tudo igual, 1 a 1. Atoriza o Silvio, partiu para a bola, Luizinho Bedeu. Que felicidade! Brasil! Brasil! Brasil 1 a 0. Brasil! Luizinho, homem da camisa número 11. Caiu a saia da menina Que coisa linda, linda, linda Sensacional, Putinelli Vem perna quinhota Mandou a bomba, deram-se pino A bola foi pro fundo do gol Saltou o Brasil na frente Eu disse que... Se levantou, tocou a bola pra Liginho Ficou de cara pro gol, bateu, olha gol É o 1 do Brasil Liginho Pegou no pé direito Mas a falha da saia do Pelotas Agora o Darcy Pino A Dico meteu a bola As costas da defesa do Pelotas Lado direito Dentro da grande área, bateu atravessado o Liginho O Dario ainda tentou com o carrinho Empurrar mais Mas já havia ultrapassado Entrou no canto direito do Sandro Luizinho O homem dos clássicos Agora não foi de bola parada 1 a 1 Autorizado Foi pra bola, Luizinho Meteu o bolaço O 1 do Brasil, Luizinho Que imperfeição de cobrança Meteu a bola do lado direito do goleiro Sandro Que foi, não viu nada O detalhe do gol, Sérgio Cabral O detalhe foi antecipadamente alertado por todo mundo Por João Ney, por você O Caxias campeão por antecipação da Copa Doutro Menezes Veio a Pelotas cumprir tabela com o Brasil Que sofre falta aos 35 minutos do segundo tempo Quem cobra é Luizinho com categoria E foi o Brasil na frente 1 a 0 Um gol que enche de esperança O torcedor chavante Que lotou o estádio Beto Freitas O gol também que garantiu o Brasil Na final do Campeonato Gaúcha em 97 Luizinho, o autor do gol É carregado nos braços Pela torcida na saída do estádio E o Brasil de Pelotas Que contratou o Lima O Luizinho, aquele que acabou renovando Com o Luizinho, o Elcio Que era lateral esquerdo do Grêmio Eu queria que vocês me confirmassem Que ali no jornal hoje Uma declaração do treinador do Internacional Celso Rotti Que não quis o Luizinho Porque segundo ele O Luizinho tinha pouca movimentação Pouca participação Ele disse, se não me engano Foi na zero hora de hoje Vocês confirmam isso? A declaração do Celso Rotti sobre o Luizinho? Não, não confirmo essa declaração Vocês sabem sobre isso? O Luizinho foi oferecido O Luizinho é jogador de pouca movimentação Já sei que tu vai discordar de mim Não, não, não É porque eu achei Vê se não tá Você tá com a zero hora aí? Agora o Internacional Tentou a contratação do seu jogador Ele foi oferecido Ele foi oferecido Ele foi oferecido pro Internacional Mas com o valor do passe Estipulado em um milhão O Inter não conseguiu O empréstimo desse jogador É, mas eu tinha lido Alguma coisa aqui a respeito Agora eu só vi o Celso Rotti Fazer elogios ao Luizinho Naquela época Que ele teria sido oferecido Jornais a respeito disso Agora eu gosto Eu particularmente gosto Do futebol do Luizinho Se ele não tem toda a movimentação Movimentação por ele E de repente você vai ficar com só jogador de movimentação E ele fica sem criatividade É um jogador, Rogério Que principalmente com a perna esquerda Bate muito bem na bola Com força e com habilidade É, eu vi Ele cobrou uma falta no início do jogo Quase fez gol Agora, eu queria Agora, eu queria Agora, eu queria Agora, eu vou tentar Para a equipe do Brasil E eu subiço Para a palha E vou bater agora O Luizinho Que adorou Tirou Gol 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 Abertura Troca de passe Já ouviu-se Abertura Para o Luizinho Mete O que metiu Para o bem Grugão Na frente do Luciano E na pela Vila Rodinho da balança Um para a equipe do Brasil Zero para a equipe do São Luiz Lima encontra Luizinho desmarcado Que observa a saída do goleiro E faz um belíssimo gol E é o desempate do Brasil Agora, Brasil 2 Santo Ângelo 1 Veja o replay Mais uma vez o gol para você Jogada de Lima A antecipação do goleiro E o belíssimo gol de Luizinho Brasil 2 Santo Ângelo 1 10 minutos jogado Do seguro tempo Zero pelota Zero Internacional A bola passa Vai pintar Luizinho Bateu no laço O gol do Brasil Luzinho Uma beira Luzinho De perna direita No lançamento do Gilson Tiririca Para trás A saída do grande se passou E o goleador Luzinho De perna direita O Gilão do Louros Silvio Vai ser o Brasil No lançamento primoroso Do Jovemão Em alta velocidade Para o Gilson Tiririca Supernotas lá Em Porto Negra E vai passando no Brasil Sai jogando Super Internacional Para a conta A doceiro Em centro ali Vai pintar o terceiro gol Saiu do Louros Silvio Passando o laço Gol Lasto no Brasil Gol de crache Gol do jogador Que tem categoria E recebeu Na entrada da área Na saída do fio De um tapa da bola Porque o Doutor Tira passa De terceiro gol O Brasil A briga De olhada No branco Putinelli Elton Correia Sofre falta Na entrada da área Luizinho Vai para a cobrança E empata a partida Brasil 1 Ipiranga 1 Veja no replay É o gol de empate Para o Brasil Evanor Lança Luizinho Na cara do gol Bate forte Fazendo o quarto gol Para o Brasil Agora está Brasil 4 Ipiranga 2 Veja o lance do replay E a festa da torcida Marquinhos Marquinhos paga Para o Luizinho Que dá um drible De corpo E faz um golaço É o empate Do rubro negro Veja o lance Do replay Um chute Sem defesa Para Márcio Gol Golaço de Luizinho Luizinho na cobrança E gol Gol do Brasil Veja a comemoração da galera Nunca é demais ver outra vez Luizinho e gol E tem mais Brasil E tem mais Luizinho Faz a jogada E bate para o gol E é gol Gol do Brasil Luizinho Veja o replay do lance Luizinho faz uma bela jogada E conclui com perfeição Ciro lança Gilson Que chuta no rebote Luizinho marca o primeiro gol do Brasil Gol Veja de perto a comemoração dos craques do Brasil Aqui Luizinho Chavante O TV Chavante É o TV Chavante É o gol do Grêmio Esportivo Brasil Luizinho ofereceu para o TV Chavante Veja o replay Luizinho na finalização perfeita Na sequência Ciro lança Elton Correia Que é derrubado dentro da área E o juiz marca a pênalti Luizinho vai para a cobrança E faz o segundo gol do Brasil Gol Veja por trás Brasil 2 Brasil de Farroupilha 0 E o Pues A CIDADE NO BRASIL 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 CHORE SOZINHO O TORCEDOR O TORCEDOR MARCOU PRESENÇA NO VENTO FREITAS UM CLASSICO REGIONAL QUE TEVE O RETORNO DO MEIO CAMPO LUIZINHO AO BRASIL MAS O BRASIL NÃO SE ABATEU AQUI SERGINHO BRASILHO É DERRUBADO FALTA QUEM BATE É ELE LUIZINHO E COM CATEGORIA EMPATA A PARTIDA A ARQUIBANCADA A ALEGRIA DO TORCEDOR MAS O BRASIL DEVE O RETORNO DE LUIZINHO QUE AOS 47 MINUTES EMPATA NOVAMENTE O JOGO 2x2 PLACAR FINAL Importante né Eu acho que a equipe correu atrás Saiu duas vezes atrás Do placar Conseguiu aí Um empate histórico né Então eu to bastante 14 minutos na cobrança de falta Luizinho faz um golaço Veja de novo A partir daí o Guaraní Foi difícil né Nós esperávamos isso É A equipe conseguiu fazer Um bom jogo Na medida do possível né Mas No desespero A gente pode falar assim Porque nós necessitávamos da vitória E graças a Deus conseguimos